Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais um Papo Sebrae. Hoje o tema é educação que transforma, tema que deve ter chamado a sua atenção. Quem vai nos ajudar a entender a importância dessa ação é a Débora Nunes, ela é analista do Sebrae DF, responsável pelo projeto Ali Educação. Lembrando, Débora, que o Ali é o projeto dos agentes locais de inovação. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, e com você? Tudo bem? Ótimo. Ai, que bom. E vamos falar de educação? Vamos falar de educação que transforma. Exatamente, nas nossas escolas aí do DF. Você sabia que a gente está nas 14 CRS do DF, que são coordenações regionais escolares. Então, a gente tem um agente local de inovação na educação nessas escolas. Então, 14 unidades de ensino da rede pública aqui do DF já contam com agente local de inovação. Na verdade, é coordenações regionais educacionais. Mas nós estamos em mais de 200 escolas em todo o DF. Mais de 200? Sim, conto com 14 agentes que estão em mais de 200 escolas. O que esses agentes fazem no ambiente escolar? Então, as escolas, elas padecem, elas sentem muitas dores na gestão. Então, esse agente vai trazer novos olhares, fazer um diagnóstico, realizar uma transformação dentro da gestão da escola. Porque eles ficam muito imersos nos problemas, nas questões escolares, mas falar sobre educação, gestão, é uma questão muito deficitária nas instituições. O tema educação que transforma é quase um mantra. A educação realmente muda, transforma a vida de qualquer pessoa. O agente local de inovação, a gente pode dizer, Débora, que ele acelera, ele ajuda a acelerar esse processo de transformação? Sim, as competências, fomentar essas competências empreendedoras, que pouco se fala. Então, aí a gente começa até o próprio professor, educadores, entender o que é inovação, o que é transformação dentro do ambiente escolar. É a transformação, a gente pode dizer, empreendedora. Mas, na verdade, eu vim hoje falar de uma novidade que o projeto está trazendo. Porque ele começou ano passado, também com mais de 200 instituições de ensino. A gente tirou um de 0 a 10, uma nota 9. Opa! De satisfação foi o nosso projeto piloto. Estamos no segundo ano, sinal que deu muito certo. E nisso a gente vai ter agora o selo Educação que Transforma. Dentro dessas 200 instituições, 80 escolas estarão conosco para receber o selo Educação que Transforma. Então, vai ter esse caminhar todo do projeto, ter um diagnóstico com várias ações de empreendedorismo, transformar tanto dos professores quanto dos estudantes. E, ao final dessas 80 escolas, elas vão ter um selo da Educação que Transforma. Isso é uma parceria que a gente conseguiu, junto com o Instituto Crescer, que é lá de São Paulo. Agora, me fale por que 80. Do universo de 200, houve algum processo seletivo? Na verdade, a gente conseguiu isso através do SEBRAE Nacional. E aí, na verdade, não conseguiu só o SEBRAE DF. Tem outros SEBRAEs também participando. A gente queria as 200, mais de 200 escolas. Mas a gente pegou um pedaço desse CORE aí, de instituições de ensino, e conseguimos pelo menos 80 instituições. Que legal. E esse selo, o que significa esse selo que será concedido, dado ao final do processo? Sim, ao final do processo, porque a gente vai começar agora, no mês que vem, em agosto, até o final do ano. E aí vai ter o selo que ela participou dessas ações de transformação dentro da escola. Então, quem chegar lá na diretoria, no local da escola, vai ter aquele selinho lá. É como se fosse um selo de qualidade. Por aí. É isso mesmo. Podemos classificar dessa forma. Fez uma inovação, uma mudança na escola. Você pode, para o nosso telespectador e ouvinte entender bem, um exemplo prático de uma transformação candidata a este selo? Às vezes, algo inovador, porém simples, no ato de gestão? Algo que lhe vem à mente nesse momento? Então, olha só. Há pouco, hoje pela manhã, eu estava na escola Cora Coralina, no Paranoá. Que nome bonito. Bacana, né? Uma coisa poetisa, goiana. Uma escola classe dentro de um condomínio, lá no Paranoá. E eles estão querendo trazer na escola a identidade de uma escola do campo. Então, a gente está resgatando isso, trazendo isso para a escola, falando do campo, da alimentação saudável. Porque é uma escola que se encontra... Um ambiente rural. Rural. Na verdade, apesar de estar dentro do condomínio, ela tem essas... Mas o legal é não mascarar, não, pelo contrário, valorizar esse ambiente. Valorizar, exatamente. Então, a gente está resgatando isso com falas, com até a questão do alimento, alimentação saudável também. Na própria merenda. Na própria merenda. Então, assim, eles já estão desde janeiro com a gente, essa escola, porque o projeto começa de janeiro a fevereiro. E elas estão fazendo essa transformação dentro da escola, já fazendo planejamento para 2025. Porque eles têm um plano pedagógico, político pedagógico. E aí o Sebrae tem dado esse apoio. E aí uma mudança. Pessoal, a gente quer voltar a ter a nossa identidade de campo, de escola do campo. E a gente está resgatando. E eles colocaram na mesa essa dor que eles estão sentindo. Exatamente. Porque a gente faz um diagnóstico. Isso é muito importante porque o Sebrae, como parceiro, de maneira nenhuma o Sebrae, com o Ali, quer se intrometer, quer modificar a própria gestão da escola. Então, cabe ao diretor, à Secretaria de Educação, coube a eles entenderem isso e até com humildade verem o Sebrae como parceiro. Sim, é uma contribuição. Uma contribuição. Uma contribuição. E eles não têm planejamento. E agora eles estão planejando. Porque o próprio agente puxa e fala, ó, está em tempo da gente voltar àquele assunto. Como está? Como está essa pauta? O nosso plano de ação? O nosso diagnóstico? E assim vai. Você percebe que a própria rotina escolar muda? Sim. Fica mais eficiente e eficaz ao mesmo tempo? Hoje foi a fala de uma diretora, foi falando isso, trazendo e não se perder esse planejamento. É interessante, Débora, porque eu acho que esse estigma já foi quebrado, mas infelizmente muitas pessoas ainda, dentro da própria rede pública, não só de ensino, mas de outras áreas, não veem com muitos bons olhos, apresentam muitos resistentes às metas. E eu acho que qualquer projeto sério precisa de metas sendo cumpridas. E o projeto Alia Educação, aqui para nós, tem uma metodologia, tem um começo, meio e fim. A gente entrando agora com a escola que transforma, com um selo para identificar, ó, teve uma inovação, uma mudança, um upgrade aí na escola, uma mudança de paradigmas, trazendo as dores e transformando isso em forças nas escolas. E eu presumo que o desafio de vocês, o grande objetivo é que esse selo, Educação se transforma, que transforma, possa ser algo que as escolas desejem, possam despertar um desejo nas escolas, um orgulho, né? Então, ano passado a gente fez um pequeno troféu e a gente chega nas escolas do ciclo 1, está lá o troféu, ó, participei, gostaria de participar do próximo ciclo. Esse ciclo são com novas escolas, porque a gente tem um universo aí de mais de 700 escolas públicas em todo o DF, então a gente está atendendo parte para ninguém ficar desassistido. E ano que vem tem mais ALI, mais selo da Educação que Transforma. Educação e Empreendedora é uma bandeira erguida pelo SEBRAE com força e é um processo reversível, né? Vem mais novidades por aí? Com certeza, se vocês quiserem, todo dia a gente está aqui, toda semana, com alguma novidade da Educação que Transforma. Até dezembro, algo que você possa adiantar, só dar um spoilerzinho para a gente, ou para o ano que vem? Não, a nossa colega já falou do NERJ, tem a colega Ana Emília aqui que está junto com a Feira de Ciências também. Tem muita coisa boa. A gente tem com o Desafio Liga Jovem também, que está já caminhando. É muita coisa. A gente não para de jeito nenhum. Débora, para a gente finalizar, olhando ali para a câmera, convide o pessoal a se engajar nesse processo. Ai, gente, esse ano a gente já está aí com mais de 200 escolas. Convido que o próximo ano, já tem uma lista de espera, mas quem se sentir um diretor que está na gestão, um profissional da educação, seja escolas públicas ou privadas, estejam conosco em 2025. Começa a partir de novembro, dezembro, a manifestação de interesse, falando eu quero participar, para o ano que vem a gente estar junto, fazer essa educação, fazer uma transformação, uma mudança dentro da gestão da escola, junto com os estudantes e educadores também. No site do Sebrae tem informações também? Tem, no próprio site aqui do Sebrae DF tem do Ali Educação. Obrigado, querida. Parabéns pelo seu trabalho, sucesso. Fico muito feliz. Educação que transforma, sempre transformando. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.